Bom, pessoal, a gente vai ver agora como trabalhar com expressões regulares diretamente nos formulários do HTML5. Para isso, então, eu já deixei servido aqui quatro campos, onde a gente tem uma senha de 5 a 10 caracteres, um e-mail padrão, um CEP da sua cidade, o CEP, então, e uma data padrão também, que a gente vai ver como validar com as expressões. Eu servi também um full it aqui para a gente ver, e eu gosto de aplicar uma técnica de CSS aqui um pouco diferente, para que os campos não fiquem tão grandes assim. Então, a gente vai ver como aplicar isso também. Vou fazer manual aqui rapidinho para você ver, se você quiser construir uma classe para isso, pode também, tá? Ok, então, o que eu fiz, pessoal? Eu servi aqui o header normal, peguei aquele artículo que a gente tinha comentado, já utilizei ele como último, tá? E o meu form aqui, outro detalhe também, antes de a gente continuar aqui, aqui em cima, nos campos que a gente tinha servido de data, eu tinha esquecido de passar o form, tá? Então, eu só passei o form em cima de tudo e fechei o form abaixo lá, ok? Então, essa div que eu passei, ela está pegando todo o nosso formulário. A gente vai aplicar o estilo nessa div aqui, tá? Então, como eu falei manual, eu vou ter primeiramente um class FL left para flotar, a gente já tem a classe pronta. Aí eu vou ter um style widget, pode ser 80%. Eu tendo 80%, então, eu posso ter um margin de 0, 10% para centralizar a minha div. Posso ter um padding de 30 pixels e um background aqui, eu posso utilizar um RGBA 0,0,0,0.3. Ou seja, eu deixo ele 70% opaco dentro do preto para dar uma destacada no meu formulário. Olha só como é que fica. Já fica bem mais interessante que você utilizar toda a div ao meu ver, tá? Outra coisa que eu quero fazer também para seguir aqui a orientação do nosso documento, é nessa validação de campos de data aqui, eu vou passar também o background da imagem. Então, eu vou subir lá em cima, onde a gente tem o nosso primeiro formulário, e vou pegar lá o estilo que a gente passou, style, background, peguei ele, ctrl-c. Volto aqui onde a gente tem agora a nossa div que tem as variações de data, e onde a gente tem o content, eu passo aquele style também. Então, eu vou dar um F5 aqui para vocês verem. Não pegou, deixa eu ver aqui, pessoal. Ok, esse style aqui, ctrl-x, vai ser no content aqui abaixo, onde a gente tem, então, os campos. F5 para atualizar, já fica também marcado ali, ok? Feito isso, então, agora a gente tem aqui a nossa div de paternos, vamos iniciar nossos trabalhos, tá? Então, eu desço lá onde eles estão, e a gente tem aqui o nosso primeiro campo, que é uma senha de 5 a 10 caracteres. Eu tenho um input type password required com o title, informe sua senha com 5 traços 10 caracteres. Para mim passar a minha expressão regular, eu simplesmente vou passar aqui um pattern, certo? O nosso pattern, a nossa expressão regular, ela tem que ser inicializada sempre com um title, que está dizendo que eu vou começar com, e eu passo um cifrão para terminar a minha expressão, e dentro disso eu vou passar o que eu quero. A senha é bem simples, pessoal. Eu passo aqui o meu conchetes para definir o meu primeiro grupo, eu vou passar novamente que eu tenho que começar com qualquer caractere, tá? Então, eu passei o nosso title e um asterisco, e aí eu abro e fecho aqui as minhas chaves, né? Eu tenho conchetes para o grupo e chaves para definir o que eu vou aceitar, quantos caracteres ou quantas repetições eu vou aceitar aqui. Eu vou passar 5 de mínimo, vírgula 10 de máximo. Já temos a validação. F5 para atualizar. Você percebe que ao digitar 1 aqui, ele não vai validar, ó. Estou indo, passei o 5º e já ficou verdinho, tá? É quase imperceptível, mas se eu vim aqui tentar enviar, ó, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Eu tenho o título, informe sua senha com 5 a 10 caracteres. Passei o 5º caractere, já validou, ficou verdinho de novo. Se eu passar o enviar, ele vai para o 2º. Agora, se eu passar de 10 lá, ó, ele não vai mais validar. A gente tem uma expressão regular para a nossa senha. Vamos agora ao nosso e-mail padrão. Vou entrar aqui no 2º, paterno então, inicio e finalizo. E o e-mail, pessoal, ele tem que ter o nome do e-mail, vai ter que ter um arroba, tem que ter um domínio, e aí ele pode ter o .com.br, ou só o .com, .org, .site, entre vários, tá? Para isso, eu vou abrir meu primeiro grupo, até vou pegar aqui, ó, esse grupo aqui, tá? Vou iniciar aceitando qualquer, bem simples a validação, não é uma validação completa. Se você tem aí os cursos de PHP da Pinside, você tem uma expressão bem melhor para utilizar aqui. Aí eu vou passar um arroba, novamente eu passo esse grupo, então eu tenho qualquer, arroba, qualquer. Aí eu vou passar aqui um mais, que quer dizer uma ou mais ocorrências. Vou passar uma barra, ponto, a barra quer dizer que vai ser literal, né? Um ponto literal, eu tenho que ter um ponto. E vou passar aqui um grupo de A a Z, ou seja, eu só aceito letras, e aí eu vou poder ter de 2 a 4 caracteres, ou seja, .com, .site, né? De 2 a 4 sempre. Vamos ver agora? F5 para atualizar, tenho aqui então meu e-mail padrão, a, arroba, a, perceba que não validou ainda, se eu não tivesse o paterno, já teria validado, certo? Ponto, não validou ainda, passei o CO, validou, já ficou verdinho em volta. E agora, pessoal, eu posso passar o .com, botei o ponto, você percebe que não validou novamente, deixa eu passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, só para a gente ir vendo, a, não validou, arroba, não validou, a, novamente não, ponto, com validou, se eu passar o ponto, ele vai perder a validação novamente, e eu passo o BR, ele valida novamente, tá? Então, e-mail padrão visto também. Depois a gente tem aqui o CEP da sua cidade, ok? Novamente, então, a gente pode passar o nosso patern, inicio e finalizo, e aqui, pessoal, eu vou passar dois grupos, então, para mim agrupar elementos, eu passo aqui os parênteses, tá? Vou passar aqui a minha chave, que eu vou aceitar de 0 a 9, depois aqui fora do grupo eu passo um traço, que vai ter que ser literal, está fora do grupo, então é digitado, vou passar 0 a 9 novamente. Então, eu aceitei todos os números e todos os números, em dois grupos diferentes, certo? No primeiro grupo, eu vou aceitar cinco caracteres, e no segundo grupo, eu vou aceitar três caracteres. Olha que simples, pessoal, F5 para atualizar, passei lá 99300000, deixa eu só passar aqui 123456, tá? a, arroba, a, ponto com, validei os dois primeiros, enviar, é preciso corresponder ao formato, né? Então, eu passei o traço agora, já validou, já ficou verdinho, se eu enviar, ele vai pedir o próximo campo. Por fim, a gente vai validar uma data, esse aqui é um pouquinho mais extenso, por isso que eu deixei por último. Então, paterne novamente, vou iniciar e finalizar, e uma data, pessoal, ela vai ter três grupos, certo? Então, eu vou ter o primeiro grupo, barra, o segundo grupo, barra, o terceiro grupo. No primeiro grupo, a gente vai aceitar os dias, os dias, eles podem ser de 0 a 31. Então, eu vou ter o seguinte, se eu passar um 0, então eu passo 0 literal aqui, eu vou aceitar como segundo caractere, de 0 a 9. Vou passar aqui, ó, uma barrinha, aquela em pé, para dizer que se eu passar o 1, esse aqui seria 1 ou, tá, pessoal? Só uma barrinha aqui vai significar 1 ou. Então, se eu passar o 1, eu vou aceitar também de 0 a 9, ok? Ou, novamente, se eu passar um 2, de novo, eu vou aceitar de 0 a 9. Agora, pessoal, se eu passar um 3 aqui, quer dizer que eu estou no dia 30. Aí, eu posso ter de 0 a 1, 30 ou 31. Então, ele só vai aceitar nessa expressão de 0 a 31 dias. No nosso segundo grupo, a gente tem 12 meses apenas, certo? Então, eu vou passar o meu primeiro grupo. Se eu informar 0, eu vou aceitar de 0 a 9. Ou, se eu informar 1, eu vou aceitar de 0 a 2. Então, eu tenho do mês 1 ao mês 12. Só que aqui, ó, eu não posso aceitar de 0 a 9, né? Porque não existe o mês 0. E aqui, eu errei também, né, pessoal? Eu não posso ter o dia 0. Então, é 1 a 9. Se eu passar 0, 1 a 9. No 1, pode ter o 10. No 2, pode ter o 20. No 3, pode ter o 30. Aqui, a gente pode ter de 1 a 9, né? Do mês 1 a 9. Depois, eu posso ter o 10, o 11 e o 12, certo? E, por fim, aqui, a gente tem o ano. O ano não tem como a gente fazer uma validação com expressão aqui, a não ser maior ou menor que o ano padrão. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aceitar de 0 a 9 e vou aceitar 4 caracteres. Ou seja, eu tenho que ter o padrão de dia, mês e ano, tá? Como está aqui, ó. Exemplo, mês, mês, dia, dia, ano, ano. Vamos ver se validou? Vou dar 9 a 5 para atualizar. Vamos passar lá a nossa senha. Validou a senha. Arroba.com. Validou o e-mail. CEP 99300000. Validou o CEP, certo? Agora, a gente vai ter que validar aqui a nossa data, então. Eu vou passar dia 32. Não aceitou, né? Vamos passar aqui, ó, 31. Não aceitou. Deixa eu passar a data inteira aqui. 12, 2014. Certo? Já aceitou. Vou passar o 32. Tentei validar, não deu. Vamos passar aqui 20. Já validou. Certo? Vamos passar aqui o 13 agora. Tentei validar, não deu. Vamos passar o 2. Validou. Se eu passar o 32 aqui de volta, não vai validar de novo. Então, ele só vai aceitar de 1 a 31 dias. Se eu passar 00, ele não valida também. Então, tem que ter o 1. Ok, validou. E aí, ele vai aceitar de 1 a 12 meses, como a gente fez aqui no segundo grupo. E ele vai aceitar 4 caracteres com o ano. Então, você já sabe agora como aplicar o pattern diretamente no seu formulário sem precisar utilizar nenhum PHP. PHP.